Bora Embarcar Oferecimento, Concais Santos, Tegrão Cargo Terminal de Granéis E aí galera, bora embarcar? Santos, minha cidade linda, Museu Pelé, várias opções aqui ó, Guarujá, São Vicente, Praia Grande Eu tô no Concais, eu vou mostrar pra vocês os bastidores do embarque do Cruzeiro do Belmar Você tem noção do que vai ser esse Cruzeiro hoje? O negócio tá só começando, bora embarcar É o primeiro Cruzeiro, conta tudo, quero saber tudo É o primeiro Cruzeiro, hoje acompanhamos o meu Instagram, e achamos bacana Olha que sotaque gostoso, é, tá no Instagram, é, e aí, falou pra ele, vamo no Bel Vamo no Bel Chegaram hoje não? Chegamos ontem Ontem, dormiu no hotel Olha que legal, né, como é que é teu nome? Fernandes E você? Natália Fernandes e Natália, chegaram em Santos, saíram ontem? Isso, só, a gente deu uma descansada no hotel, saindo pra dar uma volta na orla aí Santos é bonito pra caramba, fala aí, Santos é bonito pra caramba Aí chegou aqui, Concais, beleza, ar-condicionado, despachos malas É bom a galera saber desse feedback, né, depois vão chegar na terra deles falando bem de Santos, falando bem do Concais Isso aqui é legal cara, eu amo minha cidade, amo isso aqui, amo viajar de navio, dessa vez eu não vou, mas na próxima eu vou com vocês Fechou? Aproveite, vamo olhar pra aquela lente ali ó, bora embarcar, beleza? Bora embarcar, beleza? Estamos aqui no Concais, vendo a galera e tal, aí ó quem eu vejo aqui ó Isso é engraçado, né, isso é engraçado, né, trabalhar que é bom na água, né? Eu sou meio ruim de irido E aí, Eduardo, beleza? E aí, tudo bem? Você escolheu esse navio porque é chicleteira ou não? Não, quem é chicleteira é minha esposa, eu sou acompanhante de chicleteira Sabe alguma música do Belmarx? Ah, mais ou menos Qual que a escola vai se divertir? Três noites? Festa? Não, tranquilo, não, eu vou todo ano em Carnatal, Salvador acompanhando minha esposa Não sou muito fã de chicleteira, mas é super, super legal Diversão, diversão, total Agora eu tinha que te falar, uma baita estrutura aqui, né, ar-condicionado, né, irmão, que demais, né? Foi de Regen Santos, né, tem uma estrutura dessa Isso é sensacional, dá uma credibilidade Muito grande Porque a galera, é legal que fizer isso, a galera que não é de Santos Porque eu acho que hoje aqui a maioria não é, do Nordeste Chega aqui, é bem recepcionado, despaça as bagagens, ar-condicionado Já tem uma beleza, a galera tomando Tranquilo, né? Isso aí que dá uma tranquilidade pra pessoa ficar aqui com segurança, que é importante Isso aí Aproveita, meu caralho, é legal, valeu, valeu Pô, gostei de ver, hein? Tô gostando de ver o café da manhã de vocês É sempre assim? De jejum É? É necessário Vocês são da onde, viu? Salvador Salvador Salvador, você me junta mais gente, junta, junta pra ver se todo mundo Conta essa história aí, quem foi o organizador dessa bagaça? Fala, vamos no navio Joga tudo! Pelo cabeça Pelo cabeça Pelo cabeça Como é que é teu nome? Diego Diego, aí como é que foi essa parada, assim, de juntar a galera e falar assim Pelo no navio Na verdade, a culpa é de Bel, né? É, a culpa é dele Ele falou pra... Ah, a culpa é dele A culpa é dele Se eu sou engraçado A culpa é do cara A culpa é do tio Bel Olha, eu gravei agora ali com o baiano, porque ele pegou um avião, foi pra Floripa Vê um show do Bel lá ontem E aí agora veio pra... Esse cara é mais viciado que vocês, né? É, não é? É um pouquinho mais Aracaju, semana retrasada Ah, bicho, vocês estão curtão, né? Aracaju, 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 ele é tudo aqui Caralho Vocês eram em Santos quando? Hoje Hoje Chegaram ontem? E aí tem fígado pra isso? Não, não, não A gente vai exigir dele O que vocês foram sérios de bom? Epoclã Alegria, animação Dramin Dramin Bonal Bonal, né, bom? Bonal é melhor que não dá sono Bora dá sono Olha aí, ó É a dica do Bora embarcar O Bonal não dá sono Dá sono Tira o enjoo e não dá sono Volte comigo que você brilha É... Ah... 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 É isso? Os últimos serão os primeiros? Claro É o primeiro navio que você... Não... É o quarto É o quarto? É o quarto? Ah é? É... Mas assim, temático Já fez temático? Não... É... Você tem quantas pessoas aí? Eu e ela, ela e ela Só nós? Tá bom pro Samaya, né? Não... Tá bom demais, né? Demais Vai dormir quantas horas por dia? Nenhuma? Sim, não é diferente Aí a gente tá gravando pelo Concais, né? Pegando essa vibe da galera embarcando Que é legal pra caralho É legal pra caralho As pessoas numa puta energia, tá? É legal pra galera no clima, né? Capé da manhã é 10 Heineken É assim o nível da galera Juro por Deus, não tô zoando não Aí você em casa, mas pensa Nossa, mas como é que faz isso? Este é um cara, pequeno Bruno Que faz... Como é que nasceu essa história, cara ali? Fretaram o navio pra fazer evento Nós somos na promoção Hoje na promoção nós somos de três sócios Nosso sócio votador é o Eduardo Cristófano É... Ele começou esse conceito de cruzeiros temáticos Há 20 anos atrás 20 anos atrás? Hoje a promoção tem uma temporada aí Com 12 fretamentos São fretamentos de todos os estilos musicais Tem fretamento infantil Fretamento de música e teônica Sério? Qual que vai ser o eletrônico? Só track boa Nossa, quando é? Em março de 2023 De 29... Vamos gravar isso aí, pô É, sensacional 15 anos de história, né cara? As bandas legais pra caraca, né? Projeto flashback total Uma verdadeira viagem ao passado Estou na frente desse projeto aí desde 2007 Na primeira edição dele É um projeto sensacional Um projeto muito querido lá dentro do escritório Caraca, Bruno Mas é isso, cara Rapaz... A gente vem de alegria, diversão Estamos armando uma parceria Isso vai dizer que nós não vendemos cruzeiro, tá? Estou vendo um grande espetáculo da música em alto mar Sensacional Eu sei o que é isso O cruzeiro, o navio é apenas o nosso palco Eu sei o que é isso Nosso palco E então aí, temporada 23, 24 vem Um 16 navio Tem algum spoiler que você pode... Olha dentro, tá? 23, 24 vai ter um pá Olhando pra câmera do Bora Embarcar Cara, o spoiler O que a gente já soltou aí Aí tem muita coisa boa ainda, viu? É? Tem muita coisa boa E o Bora Embarcar vai estar junto, hein? Sem dúvida Por que você não embarca com a gente desse agora? Olha o convite que o cara me faz ao vivo Pro cidadão Vamos subir pro navio do Bel, pô Pro cidadão O que eu faço agora? A cabine tá separada Eu consigo ver? Em meia hora eu posso responder? Sem dúvida alguma É? Pra mim é importante você viver essa experiência Vai sentir um pouquinho do que é a promoção Bora embarcar? Vamos, vambora pro mar Bora